Quando eu falo em jogadores diferenciados, vamos lá ver, o Messi é um jogador diferenciado, o Cristiano Ronaldo é um jogador diferenciado, não é? O Juliano Álvaro é um jogador diferenciado, diferenciados para esta realidade. Ou as pessoas estão à espera que o Bahia vá trazer o De Bruyne? Pá, jogadores diferenciados para esta realidade. E para mim, por exemplo, o Iago e o Cali são jogadores diferenciados, ponto. Para aquilo que eu quero para o nosso jogo e para aquilo que é a realidade de uma equipa a gente confunde a história do clube com o momento atual.